Senhoras e senhores, bem-vindos ao Futuro Talks, um projeto da Futuro Capital feito especialmente para você que curte tecnologia, inovação e negócios. Mas antes de começar, nós temos ele, o homem, a lenda, Tio Rico is in the house. Fala, tio! Fala, Juque! Estou muito feliz de estar aqui com você, com o Lifer, principalmente por alguns fatores. Primeiro que a gente está falando com um cara que tem uma comunicação impecável. Verdade. E segundo, que assim como eu, é um cara que mergulha em Venture Capital, mercado de tecnologia que está crescendo para caramba. E eu acho que isso traz riqueza. A comunicação atrelada ao poder do Venture Capital vai porrar. Então é um prazer estar aqui com vocês dois, viu? Que emoção, hein? Olha, só antes de começar, preciso falar que o Thiago Lifer, que eu conheço há um bom tempo, ele é legal no off. Tão legal no off quanto no on. Muito obrigado. Pô, que legal que está aqui, cara. Valeu, meu. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, valeu, tio. Obrigado aqui ao pessoal do Futuro Talks, obrigado mesmo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar de coisas que eu amo. Que legal, cara. A gente vai falar... Pô, Lifer, eu achei que ele ia falar que você só é legal no off, não no on. Não, vocês são legais no on e no off. Não, é porque tem os caras... Mas a minha versão DM é melhor. DM? A minha versão proibidão do Laifinho, o proibidão do Laifinho é bom. Aliás, a gente vai falar do canal do Laifinho, que é espetacular. Mas o proibidão é melhor. É o proibidão? É, o proibidão ninguém conhece. Mas você manda coisas proibidas? É, eu falo coisas que as pessoas não... que eu não posso falar no ar, senão é pior, né, pra mim. É a intenção nessa entrevista. Hoje você vai falar coisas depois que você jamais falou. Hoje, na verdade, vocês vão me perguntar coisas que ninguém perguntou, assim. Exatamente. Vocês ficam muito preocupados com a minha carreira na televisão, não sei o que, mas tem muita coisa que eu vi que vocês vão perguntar que realmente ninguém sabe. Ah, você já olhou a pauta? Não, me falaram tópicos, assim. Eu vi os tópicos e falei, poxa vida, foram até no meu LinkedIn. Ninguém nem sabe que eu tenho LinkedIn. Eu tenho LinkedIn, cara. É, a gente estudou pra cacete pra chegar no assunto. Porque, assim, o Thiago, pra ele sair de casa, tem que ter alguma coisa que vale a pena. Um churrasco. Ele não gosta de dar entrevista, ele vem quando o cara é parceiro, graças a Deus. Churrasco é bom. Churrasco. Churrasco é muito bom. E ia muito na Ana Maria Braga, porque você podia tomar um café da manhã. Maravilha. E eu não fico com cerimônia quando eu vou na Ana Maria Braga e eu como o que tá lá na mesa mesmo, cara. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Por falar nisso, eu gostaria de convidar a turma pra seguir a gente, né, o Futurum Capital, arroba Futurum Capital. E também no YouTube, arroba Futurum Talks. Esse é o nosso Instagram, que é o Futurum Capital, e no YouTube, arroba Futurum Talks. Se inscreve e deixa o like. Deixa o seu like, porque é muito importante. E já no começo dessa entrevista, se inscreva no canal do Laifinho. Cara, ninguém se inscreve, meu. Não adianta pedir. Os caras não... Ninguém se inscreve. Eu não me inscrevo, você se inscreve? No canal? No canal das pessoas. Sabe qual é o problema? Porque você tem que colocar o login. Isso é muito chato. Então, tem barreiras. Deveria só colocar, só tocar e clicar lá. Tem barreira mesmo. As pessoas não se inscrevem. Por isso, até que quando se inscrevem, eu fico muito feliz, cara. Quando eu vejo um canal de alguém que tem 100 mil, 500 mil, 1 milhão, pô, eu tenho que valorizar, porque é muito difícil convencer a pessoa a se inscrever. É verdade. É verdade. E, aliás, a gente tem que agradecer os nossos queridos patrocinadores aqui. Esse é o momento. Futurum Capital. Lógico. Estamos aqui, obviamente. Baita prédio, hein? Baita prédio. É muito legal aqui. A estrutura não é brincadeira. Lifer, a qualidade maravilhosa desse conteúdo é por causa da Fresh Cam. Essas câmeras fantásticas que ajudaram aqui a transmitir a nossa entrevista. Então, quero agradecê-los imensamente. E, se você precisar de uma câmera, você já fala com eles, porque você tem nome. E você que é um cara de game, você que é um cara que gosta de ficar concentrado, nós temos o Power Focus. Aí você me pergunta o que é o Power Focus. O que é o Power Focus? O Power Focus aqui é um Bulletproof, é um café energético, tem também de café, tem também de cacau, que te dá mental performance. Olha só. Então, você que gosta de game, você pode ficar concentrado. A turma do mercado financeiro, né, tio, toma bastante o Power Focus. Porra, na verdade, antes a turma estava tomando o Aderol, o Venvanse, essa porra toda. Eu não me esqueço. É verdade. Venvanse é um veneno, caralho. Bota essa porra de Power Focus, você vai ganhar mais, caralho. É verdade. Tiagão, seguinte, cara, estamos aqui com o tio Rico, você é um cara que me impressiona muito, porque você é um cara de pré-produção, pré-produção e pauta. Falo isso, porque desde que eu te acompanho, uma vez eu fui fazer uma entrevista, na época do Globo Esporte, e até, você é um filho da mãe, que você fez acordar às 5h30 da manhã para fazer aquelas entrevistas do Pânico, e você sempre preparou. Eu queria começar para, se você falasse para a gente, pré-produção e pauta. Você sempre fez, cara? Sempre, sempre. O meu trabalho sempre foi muito mais fora da câmera do que na câmera. Na câmera era o final do processo. E no caso do Globo Esporte, era um negócio de 23 minutos ali. Mas para chegar naqueles 23 minutos e 9 segundos, tinha muita coisa antes. E o Globo Esporte era o dia inteiro, cara. Tinha jogo o dia todo. A Globo tinha Champions, tinha Libertadores, tinha tudo. Então, às vezes, tinha terça, quarta-feira, que você saía do Globo Esporte, já tinha jogo, sei lá, 3h da tarde. Você já emendava com a Libertadores à noite. Você dormiu uma da manhã, acordava às 5h de novo e pauta. Não tem segredo. Não tem segredo. Não tem. Todo mundo fala... Talvez alguém tenha um talento natural para as coisas assim. Eu acho que não é o caso. Eu tive que trabalhar. Eu tinha que ficar pensando naquilo e falar... Determinação. Não, é obsessão mesmo. É ser obcecado pelo negócio. Eu falo, cara, precisa ser melhor, precisa ser bom. É obsessão. Faz mal. Te machuca, né? Sim. Você não aguenta muitos anos disso, não. Você fica doente. Você sofre. Mas a palavra é obsessão. E das pessoas que eu olho, assim, que fazem sucesso, que deram certo, o traço comum em muitas delas é a obsessão, meu. É. E é ruim. Faz mal, mas não tem jeito. Mas você acaba tendo que equilibrar uma hora, porque senão você não aguenta, né? Por isso que eu vou largando as coisas, né? A cada 7 anos eu tenho ciclos. Eu larguei o Globo Esporte com 6 anos e meio. No Big Brother 5, mas 5 que valeram por 15, ainda mais 2 na pandemia, né? Mas eu procuro não me estender muito por causa da saúde mental mesmo também. Saúde física faz mal, meu. É muito obcecado. Você sabe, Leifer, você sabe que tem um livro que eu comecei a ler, que significa o nome dele, só os... Only the Paranoid Survive. Só os paranoicos sobrevivem. Os obsessivos sobrevivem. Se não, você não aguenta. Quando você falou sobre... Ah, eu sempre fiz pauta antes de entrar na televisão. Quando a gente fala de investimento no mercado financeiro, é a mesma coisa. Você tem que fazer um trabalho de estudo tão grande antes. Você tem que mergulhar numa profundidade tão grande para você botar o teu dinheiro e ver o resultado do teu fundo, que é só nessa base da porrada mesmo. E é o que você falou. Pô, é um caos. Mas quem sobrevive ao caos e sabe navegar, geralmente tem um resultado importante. Meu, total. Eu, quando comecei a ganhar mais dinheiro e tive que investir, primeira vez que eu fui, acho que foi na XP, a primeira vez que eu fui em algum escritório, assim. Eu não entendi nada do que me falaram. Nada. E fiquei muito preocupado. Aí saí, fui estudar e tal. E eu cheguei ao ápice, assim, que foi durante a pandemia. Eu peguei um curso da NYU de valuation, do Azuat e da Modaran, do Papa da Valuation. Caraca. Pô, da Modaran. Pô, e fui fazer. Nova York? É, em Nova York, em NYU, mas eu fiz o curso online. Fiz daqui. O curso dele é online para valuation. Tá. Chama Advanced Valuation. Valuation avançada. A palavra-chave é Advanced. Eu errei. Cara, era muito difícil, velho. Muito. Aí eu virei madrugadas e madrugadas. Minha filha tinha nascido. Eu ficava com ela, virei muito. Eu estudei muito, cara. Eu tive de aprender quase tudo do zero. A imensa maioria dos alunos lá já tinha um background de economia, de finanças. Eu não sabia nada. Eu tive de começar do zero, mas aprendi. E foi um... Eu amei fazer. Aprender a ler balancete, fazer valuation, cash flow valuation, fazer todas essas coisas. Vai brincando com o Lifer, hein, tio? Ele já podia operar com você, levar ele para operar com você, pô. Eu adorei, viu? Multicarefas. Foi muito difícil, cara. Caramba. Puta coisa duro. Mas foi legal. Eu gostei. E eu tirei nove no trabalho final, tá? Sabe meu trabalho final foi do... Sabe do quê, tio? Do quê? GameSpot. Ó. Aliás, GameStop, desculpa. GameSpot é o site. GameStop, sabe a loja? Ah, GameStop. GameStop, que tem até o documentário. Foi meu trabalho final. É sério? Eu entreguei meu trabalho uma semana antes de dar a merda toda. Você está brincando? De ela disparar. Cara, só para... E você viu que é da merda. Não, eu falei, olha, isso aqui é ruim. Minha valuation era ruim. Não era nem céu. Era avoid like the plague. Caraca. E eu falei, isso aqui, eu falei, cinco dólares, eu acho que eu falei que valia sete dólares, sei lá. Aí, semana seguinte, bum, cento e não sei quanto. Mas foi por causa dos maluquinhos lá. Aliás, só para colocar a bola no chão aqui, tem um documentário, acredito, na Netflix, da GameStop, que é uma loja, né? Que vende jogo, de videogame. Isso. E aí tem uma história, tio. Você acompanhou, né? Bem de perto, né? Como que o mercado, como que a turma também, influenciadores, manipularam o mercado. Foi muito louco. Porque estava todo mundo shorting eles, né? É. E aí esses caras se organizaram, cada um dava cem, dez, cinco, e começaram a comprar e foi lá para cima. Então eles quebraram algumas empresas que tinham short essa ação. Mas no fundo não vale. É uma porcaria aquilo lá. Eu jogo videogame, eu sei que é uma porcaria. É tipo uma blockbuster, né? Porque perdeu. Hoje você compra online, né? Porque lógico que eu compro online. E aí mesmo se eles forem vender alguma coisa, sei lá, fazer um collector's edition de um jogo, eu compro na Amazon. Eu não preciso mais deles para lá. Eu não preciso até a loja deles. E eles tinham... O online deles era horroroso. Não tinha online. Então, cara, eu fiz o estudo. Peguei todos os anos dos caras. Mas analisei... E o videogame é cíclico. Então estava nascendo o PlayStation 5 e o Xbox Series X. Eu analisei quanto é que eles poderiam ganhar. Cara, eu acertei até. Quanto é que eles poderiam ganhar num ano de novo ciclo. Estava com o estoque baixo. Como é que eles iam ser quando o estoque voltasse. Fiz toda a valência e falei que isso aqui vale uns sete dólares. E aí um dia explodiu. Mas não foi culpa minha. Eu continuo achando que vale uns sete dólares, cinco no máximo. Mas o que deve estar valendo hoje. Nem sei. Vamos ver. Vamos ver quanto... Ó, o Lifer está aqui. Ele está com as ações dele. na GameStop. Eu não compraria isso nunca, cara. Cara, voltou todo o patrimônio na GameStop. Porra, imagina. Olha, por falar nisso, cara. Ele vai conferir aqui enquanto está. Enquanto... Jimmy, 24. 24. Boa, boa. Enquanto você vê quanto estão as ações da GameStop, a gente obviamente aqui, a gente gosta de homenagear as pessoas queridas. E imagina só. Não é toda vez que acontece isso. Acho que na Globo você já fez um arquivo confidencial. Você já apresentou o Faustão. Eu fui na Band agora. Já? Com o Faustão? Você está no arquivo pessoal, bicho. Você é um arquivo pessoal. Mudou porque... Então você está no arquivo pessoal aqui do Futurum Talks. Olha, este aqui é um dos maiores artistas da atualidade, que a turma ama, que é o JP. E ele carinhosamente fez um quadro para o Tiago Lávio. Olha aí, galera. Não é brincadeira, irmão. Isso aqui, ó... E vale o quadro, viu? Caraca, mano. É sério? Olha aí, ó. JP, obrigado aqui. Olha! Mais um, mãe! Olha o que o cara... Para você. Minha mãe guarda todas as minhas fotos. Tudo que eu tenho, minha mãe guarda. Cara, não é brincadeira, hein? Ô, JP. Pô, obrigado aí a presença ilustre do JP. Você pode falar próximo aqui do microfone, até do Leifert, que você está com moral com ele. Conta aí a história aí, o que você fez aqui. Self-explanning, mano. Olha lá. Você pode ler desafio... Ó, tem toda a história aqui, Leifert. Eu estou vendo o desafio Galo, onde ele começou. Cara, tem tudo... Acho que em todos os lugares, né? O BBB, que foi o Globo Esporte. Tudo! Tem até o dia de jogo. Tem tudo, tudo, tudo. Cara, tem tudo. Se você puder centralizar aqui para colocar bem no meio, mas, ó... The Voice Kids. Média de casa, The Voice Kids, 01, dia de jogo, The Voice Brasil, cara, Globo Esporte, BBB, tudo, tudo, tudo. Pô, tamo junto. Obrigado, viu? Fala, tio. Fala, tio. Fala, tudo bem? Explica um pouco quem é o JP para o Leifert, porque depois ele vai querer vender o quadro, que deve custar uns 100 pau. Não, precisa morrer. Eu não estou brincando. Você não está entendendo. O mercado financeiro inteiro... Vamos combinar, pô. Se você quiser, eu guardaria, obviamente, homenagem. Mas eu já acho que vai valer mais do que qualquer ação que você tenha investido aqui. Fala quem é o JP. Com certeza. Não, eu tenho Disney, Microsoft e Apple, tá? Então, Disney está ruim, mas Microsoft e Apple está bem, pô. Cara, obrigado. Com certeza vale mais do que a GameStop. Vale mais, lógico, pô. Ô, JP, obrigado. A gente é fã demais do JP. Obrigado aí pela presença. Ele quis dar o quadro rápido. Isso é importante falar, porque ele tem compromisso. Aula de spinning, acredito, agora. Não sei o que você... Ei, JP. Obrigado. O mais legal desse presente, que é incrível o seu trabalho, cara. Aliás, arroba JP... É JP Underline? Eu sei até a foto que você usou. JP Underline, você sabe a foto? Eu sei até a foto que você usou. Eu achei incrível, porque é uma grande homenagem, mas eu quero ver você ir embora com o quadro, irmão. Porque ele veio de moto. Eu já estava pensando nisso aí. Qual Uber vai olhar para mim e vai cancelar a corrida na hora? Fala, é você? Não. Mas está aí a homenagem. Obrigado. Pode deixar aqui, pô. Bonito demais, ó. Coloca lá no cantinho. Uber Truck. Obrigado. Muito legal, cara. Valeu, obrigado pelo carinho mesmo. Valeu. Tamo junto. Boa. Deixa eu te falar... Vamos lá, vamos começar. Vamos falar sobre tecnologia, porque eu acho que essa pauta aqui, ela é revolucionária. Ela tem que ser revolucionária e a tecnologia cada vez mais me instiga. De uns tempos para cá, a gente tem visto que algumas bolhas em tecnologia têm criado. A gente tem um problema grande no Meta, alguns problemas no Google, regulatórios, etc. E você é um entusiasta de tecnologia. Como é que começou isso aí? Como é que você tem conciliado essas avaliações nesses novos mercados? Porque grande parte das coisas que a gente tem visto são... Elas tentam ser revolucionárias, mas não conseguem. Muitas vezes quebram uma barreira, etc. Como é que está a tua visão aí? Eu, para falar a verdade, eu não fiquei surpreso com o freio de arrumação que teve. E eu acho que é necessário. Eu gostei até. Tá. É verdade. Foi muito dinheiro, muito tempo. E dinheiro barato, né? Nos Estados Unidos o dinheiro estava muito barato. Sim. E muita loucura. Eu acho que o fato de ter rede social hoje e uma cobertura vasta da imprensa nessas empresas de tecnologia também criou alguns monstrinhos. Certo. Coisas que acabaram saindo de controle. Eu gostei do freio de arrumação. Eu acho que algumas ainda estão subvalorizadas. Eu acho que a Disney, por exemplo, que eu tenho, está subvalorizada. Mas o conserto das outras, as demissões, eu não quero nem ser romântico nisso, mas infelizmente foi preciso, precisava. E outra coisa é... Necessário. É, precisava. Estava inchado o negócio. Não estava muito grande, cara. E a outra coisa que erraram é o hype desses novos nomes. Blockchain, NFT, metaverso. Acho que a gente queimou a largada legal em várias dessas coisas. Principalmente no metaverso. Tanto que o Facebook mudou de nome. Eu até escrevi um texto na época, na minha newsletter lá, e falei que eu achava que era muito mais para se afastar do nome Facebook que estava depondo no Congresso do que qualquer outra coisa. Com o negócio de dados, com aquela treta inteira. Nossa senhora, como é que chamava? Esqueci o nome da empresa. Que roubou os dados, pegou os dados deles para falar de eleição. Eles estavam com tanto problema, depondo no Congresso, tomando pescotapa de senador cabelo branco lá, aqueles mesmo que eles caçoavam antes. Que eu achei até que foi mais para se afastar. Foi uma mudança mais de marca do que qualquer coisa. De Facebook para meta. Tanto que assim, quando foi a última vez que o Zuckerberg apareceu para falar do metaverso? Eu não sei, eu não lembro. Eu lembro daquela apresentação tosca que ele fez no dia. Que não emocionou. Nada. Aparecia o Second Life. Não achei nada diferente daquilo lá. E sumiu. Então teve um hype desnecessário. E agora muita gente, infelizmente, pessoas físicas pagaram a conta. Perderam o emprego. Mas eu achei necessário. Mas estava enxergado. Agora, vamos falar a verdade assim. É um negócio exponencial. Metaverso, cara. Se você pegar game, você que adora videogame, eu pego o meu filho. Já cria-se um avatar. Você já consegue gameficar. Você já consegue ter uma moeda virtual. Como é que você enxerga que a app... Esse é o problema. Também. Também. O problema é que eu investi numa empresa de NFT. Eu sou super cético de estar escrevendo o meu texto. Não gosto de NFT. E blockchain eu acho que é uma tecnologia legal, mas não para as coisas que a gente fica falando que ela é. Eu acho que vai ser legal para a eleição, vai ser legal para um monte de coisa para o banco. Para regularizar. Mas tem coisas que não tem nada a ver. Eu investi numa empresa de games. Eles estavam desenvolvendo um jogo, que era tipo um super trunfo de cartinha, assim, com NFT e futebol. Chamava Crypto Players. Muito legal. Legal. E o que eu gostava deles é que o NFT era barato. Era uma coisa de dois reais, três reais. Não era mil e seiscentos dólares para o enterrado do LeBron James. Isso é uma bobagem. Só que o que a gente, trabalhando com ele, o que eu vi? Foi um aprendizado muito bom. Não deu certo a empresa. Tudo que você consegue fazer hoje com um jogo de NFT, usando blockchain e etc. Você já faz sem eles. Você já faz sem as tecnologias. Perfeito. Então, como você falou, você já cria o seu avatar lá no Fortnite sem precisar de nada. Exato. Ele já tem o universinho dele. Já tem o bonequinho, você já compra roupa. E tudo que... Por exemplo, jogo de carta e tal. Eu já tenho isso no FIFA. Comprar uma carta de um jogador. Certo. Sem precisar de uma tecnologia muito difícil. Esse jogo Crypto Players, cada vez que você trocava uma carta com alguém ou usava uma carta, você tinha que se registrar de novo lá. Você tinha que autenticar a operação. Certo. Eu faço isso com um jogo de videogame ou software sem precisar autenticar. Então, eu ainda acho que tem muitas barreiras de aprendizado na tecnologia. Ainda está muito longe. A gente deu uma queimada na largada. Deu uma empolgada assim. E não precisa. Tudo que eles estão oferecendo, o FIFA já faz. Já tem. Exatamente. O Fortnite já tem. Já. Pô, agora falando de FIFA, né? De novo, eu vou convidar para um conteúdo que você fez que eu achei espetacular, que é no teu canal, que é o Laifinho. É Laifinho? Canal do Laifinho. Canal do Laifinho. Nome horroroso, nome que não vai vender. Carismático. Mas apareceu, foi. Todo mundo me chamava de Laifinho. Laifinho, não sei o que. Ficou o canal do Laifinho. E, cara, tio, nesse canal tem um vídeo específico que foi, eu acredito, que mais bombou recente, que ele conta os bastidores do FIFA. Do FIFA, da gravação do FIFA. Você narrou o FIFA, que pô, você pega a molecada. Meu filho ama essa narração. E tem todos esses bastidores, né, para o jogo, como que você foi lá e narrou. E tem uma coisa curiosa que eu achei legal, que é o nome que você meio que costura, eu não lembro como é que... Stitching. Stitching. Que para fazer a locução, tio, é um inferno. É um inferno. Quantas horas? Eu queria que você não dê os bastidores. Você não sabe. A gente entra em transe depois da segunda hora lá e sai de noite. Eu não sei. É muito tempo, cara. São muitas horas, muitos dias e meses, às vezes. E o problema para mim é que era o sério do Big Brother, morto, em maio. E todo mundo ia de férias. Meu chefe de férias, todo mundo de férias. E eu voltava para São Paulo, jogava uma água no rosto. Pimba, FIFA. Dois meses de FIFA. Três meses de FIFA. Caramba. E você convenceu, você falou para o Caião, né? Que o Caião que fez com você. É, foi. Porque foi uma oportunidade. Isso é sacada, cara. Eu acho você um cara muito de sacada, de visão. Por que foi legal o FIFA? Não sei se o cachê foi tão bom. Zero no começo. Zero. Era por isso que o Caião... Foi um acordo que você fez, não foi? Foi assim. A EA se aproximou da Globo e falou, ah, a gente gostaria de ter de novo locução brasileira no jogo. Gostaria de localizar o jogo outra vez, que estava sem localização. Sendo que sempre era um locutor que narrava. É, tinha um inglês lá, o Martin Tyler e Andy Gray. Eu sou da época do Roberto Carlos, do primeiro FIFA. Roberto Carlos. Então a gente se aproximou dos caras, a Globo e a EA, conversaram a conversar. E eles queriam um narrador brasileiro. E aí o Emmanuel, que foi o cara que me contratou até para ir para a Globo, que era o chefe do Sport TV na época, ele falou... Ele chamava todo mundo de maluco. Maluco, se vocês quiserem uma narração, tem que ser o Thiago. Eu estava no Globo e o Sport. E os caras, por quê? Ele não é narrador. Ele falou, não, mas ele joga. Ele é jogador de videogame. Ele é mais novo. E vai ser muito legal se vocês colocarem um cara que joga o videogame para narrar. Que entende também, né? Das jogadas, do time, né? Que conhece o jogo. Também. Skin in the game. Isso é o skin in the game. Isso é o skin in the game. Aí o cara falou, pô, quer saber? Legal, começamos a conversar, deu certo. E eu falei, eu vou trazer o Caio para fazer comigo. Só que o cachê nos primeiros dois anos era nada. O que a Globo fez? A Globo botou placa de publicidade no jogo, no FIFA. Então tinha esporte espetacular, Globo Esporte. E em contrapartida, deram eu e o Caio. E eu falei, Caio, vamos fazer o jogo assim, assim, assado. O FIFA falou, Thiagão, mas, meu. Pô, os caras ganham em dólar, meu. Os caras não vão dar nem um dólarzinho para nós. Eu falei, não, Caio, não vai ter nada, mas confia em mim. Vai na minha. Vai dar certo. Nós vamos falar com o público que provavelmente não vai mais assistir TV aberta. Molecada, cada vez assistir menos. E esses caras vão ficar, assim, vai ser nosso no final. Eles vão ouvir a nossa voz. Vai ser muito bom para nós dois. Tá bom, Thiagão. Confiou, ficou. Deu super certo. Todo lugar que eu vou, vem alguém. De 2010. Quanto tempo vocês narraram isso? Eu narrei, acho que foi 13, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E duas Copas do Mundo. Eu fiz 10 edições. Fenomenal. E aí, todo lugar que eu vou, meu, a molecada vem falar do FIFA, cara. É mais que Big Brother, é mais que qualquer coisa que eu tenha feito na Globo, juro. É FIFA. Se eu vejo um menino olhando para mim, assim, assustado, é por causa do FIFA. O cara reconhece a voz, né, cara? E aí, quando eu pedi para sair, quando eu pedi para sair, tio, o Caio pediu para ficar. Ele que não queria fazer no começo. Depois eu falei, ó, Caio, agora chega para mim. Não, Thiagão, mas eu preciso. E eu, meu. Falei, não, fica tranquilo, você vai ficar, só eu vou sair. Vou, abraço para o Caio. E qual que você acha que é o futuro da transmissão esportiva, da comunicação do esporte? Como é que você acha que isso está entrelaçado nas redes sociais? Como é que você enxerga isso nos próximos anos? Eu gosto da pulverização dos direitos, acho super legal. Eu adoro assistir o jogo com o Cazé e eu adoro assistir o jogo na Globo. Eu continuo gostando. São propostas diferentes e todas me agradam, assim. Eu não tenho asco por nada do que está sendo feito. Eu tenho a cabeça aberta também. Tem muita gente que reclama de tudo, né? Eu não, eu gosto. Eu assisto com o Cazé, assisto na Globo, assisto no Sport TV, assisto na TNT, na ESPN. Para mim é legal, está gostoso. E é importante, eu gosto da pulverização, das novas vozes. Uma coisa básica que acho que todo mundo vai ter que respeitar, e a gente aprendeu isso logo, quando eu fiz o Paulistão no YouTube, né? No ano passado. Sim. Que foi a grande primeira empreitada do YouTube no esporte aqui no Brasil. E depois eu migrei e fui fazer a Copa do Brasil na Amazon, que foi a primeira grande empreitada da Amazon no esporte aqui no Brasil também. Então a gente aprendeu muito. E uma coisa que eu sempre falei para eles, e que eu aprendi também lá no Globo Esporte, você pode fazer o que você quiser. Você pode ter quem você quiser comentando. Você pode fazer do jeito que você quiser. Mas a informação ainda é número um. É. Você tem que saber do que você está falando. Se você errar o nome do jogador, você pode ser a pessoa mais carismática do mundo, o cara vai tirar. E vai ficar puto com você. Se você errar alguma coisa, se você não souber do que você está falando, se você não tiver noção de quem são os times, se você não tiver estudado o jogo, você está ferrado. O básico então é conhecimento, repertório, isso vai continuar. Isso nunca vai mudar. Não é só, ah, mas os caras não narram, eles só fazem piada. Pode ser, mas eles precisam conhecer o jogo. É. Eles podem fazer piada, mas eles têm que saber de quem eles estão falando. Senão o cara sai, né? E você narrou no Globoplay também. Aí no Globoplay a Copa do Mundo também, depois da Amazon fui para o Globoplay fazer a Copa do Mundo. E ali, aquele formato que eu fiz no Globoplay, eu acho que ali tem um negócio legal que quem quiser depois dá uma olhada. Mas o intervalo do jogo hoje, mostram lá, é mapa de calor. Certo. Vamos ser bem sinceros? Serve para porra nenhuma. Chato para cacete. Não serve para porra nenhuma. Aí coloco estatísticas assim. Chutes, falta, posse de bola. Não serve para porra nenhuma. Estatística, né? Muito número, né? O cara fica confuso. Mas é aí que está. Tem muito número hoje. É. Hoje, os serviços de scout estão espetaculares. Evoluíram demais. Todo jogador usa um sutiãzinho? Sim. Sabem tudo deles. Os caras acordam e fazem um exame de sangue neles. Pinha um negocinho lá para ver como é que está, se tem risco de lesão. Os caras sabem tudo. Eles estão mapeados. Mapeiam, né? O DNA do cara. Daqui a pouco o cara vai ver se... A televisão precisa mapear os caras. Boa, boa. Precisa pegar... É, você sabia... Você sabe que eu acho que... Só pegar essas infas aí. Fala aí, tio. Uma coisa que a gente estava falando, a tecnologia atrelada a algumas outras indústrias, como a de health, como a qualquer outra indústria já tradicional, para mim, esse é o grande valor. Por exemplo, você estava falando de NFT, que atropelamos um pouco. Eu acho que daqui a alguns anos é uma coisa que não tem como voltar. Agora, se você conseguir deixar essa tecnologia já existente através de uma tecnologia revolucionária, aí, meu amigo, você consegue captar doença com antecipação, você consegue fazer uma porrada de coisa que hoje você não consegue. Quando a gente fala de tecnologia, a gente busca esse tipo de complementação, principalmente nos fundos que a gente tem. Cara, e no futebol, dá para usar. No futebol, a gente tem... Eu coloquei lá para narrar o jogo com a gente, o Tomás Freitas, que é meu parceirão, fazia três na área também, que faz scout. E ele é especialista em scout, ele é especialista em número. Então, ele consegue trazer coisa ali que só ele enxerga. Todos os clubes hoje, o departamento de scout, o departamento de análise de desempenho, como eles falam, cresceu demais. Hoje é um departamento que os caras não vivem sem. Não explica tudo o futebol, não. O Guardiola vem falando, não explica tudo. Mas a gente tem hoje um tesouro em informação que a gente não usa e a transmissão vai ficar muito mais rica se usasse. Essa é a primeira coisa para mim. Perfeito. A segunda coisa para mim, que eu já falo isso desde o Globo Sport, desde 2009, é a última barreira, que é o áudio. Até hoje, a gente não sabe o que os caras falam dentro do campo. Toda vez que eu falo isso, fica todo mundo horrorizado. Isso é incrível, né? Lembra da leitura labial que tinha? Agora ele ficou assim. Que tem um moleque que, inclusive, você já viu o dublo jogado. Mas ele cria, né? Ele está... Mas você vê como você fica impactado por isso. Mas agora os caras falam assim por causa disso, né? Bota a mão na boca para falar. O áudio é a última barreira do futebol. A gente ainda vai ter... E a tecnologia já permite colocar microfone no campo escondido ou microfonar pelo menos o árbitro. O árbitro tem que falar. Eu sou super a favor da transparência. Começou na Fórmula 1. A gente não tem o Team Radio na Fórmula 1. Certo. Que no começo, lá, quando eram os ingleses ainda... A equipe falando. Todo mundo... Era um trechinho ou outro. Hoje os americanos, meu, sentam o dedo naquele negócio. Fizeram documentário na Netflix lá. Aí o pau come e é isso aí. E você acaba vivendo aquilo. Não, mas os jogadores... Qual o problema, meu? Uma hora o cara se adapta. Ah, o cara fala palavrão. Nunca ouviu palavrão. É, natural, né? Eu acho bem curioso. Aliás, de novo, na sua transmissão teve sacada também. Diego Pignatari. É um argentino maravilhoso que foi diretor do CQC. Ah, sim. É muito legal. E eu acho que essas são as coisas que você é um cara curioso e você gosta de experimentar. Você colocou um cara argentino. Olha o que ele fez, tio. Para comentar o jogo da Argentina. E ele sabia absolutamente tudo, mas não só da parte técnica, da parte emocional. Isso, torcida. Que é essa que faz a diferença. Muito, é a diferença. Se você ver junto aquela história e torcer com o cara... Foi muito legal. E mesmo que é argentino, né? Que a gente pode ter uma revelação. Não foi? Foi uma coisa legal de experimentação, né? Ele tinha dado uma entrevista para o Malmeirelles me xingando muito. Porque eu zoei a Argentina loucamente na transmissão. Eu torço contra mesmo. Eu pode jogar Corinthians e Boca Juniors. Eu torço para o Corinthians, cara. Não tem essa história do Messi que nunca ganhou uma Copa. Ah, coitadinho do Messi. Vai tomar banho. O Messi. Eu não consigo torcer para o Argentino. Eu tenho um bloqueio com o time argentino. Eu quero que eles... Eu quero que eles percam tudo na vida deles. Sempre. E aí, cara, ele fez esse vídeo me xingando, reclamando. Mas estava engraçado pra caramba. E aí o Malmeirelles falou assim, mas por que você não mudou de canal? Tem o Kazé, tem a Globo, tem o Sporting, tem o Thiago. Ele falou, por que não consegui? Porque a transmissão estava boa. Foi engraçado pra caramba. Aí a gente chamou ele. E ele é muito legal, super gente boa. Ele foi na transmissão e pôde acompanhar com a gente mais uma vez a FIFA roubando pra Argentina ganhar a Copa. Foi lindo. Mentira. Calma, dona FIFA. Gosto de vocês. Mas vocês deram cinco pênaltis de brinde pro Messi. Vocês deram. Isso aí é... A gente nunca vai conseguir saber, né? Tem tanta teoria da conspiração, né, cara? Não, mas não foi nem conspiração. O Messi ganhou cinco pênaltis. Tudo bem. Eu espero que eles deem cinco pênaltis pro Neymar também na última Copa dele, daqui duas Copas. Aliás, foi um jogasso, cara. Mas falando em conteúdo que de novo vem a tua coragem ou a sua insanidade, loucura, que pode envolver um monte de coisa. Quando você foi pro YouTube, de novo, plataforma, você tá na Rede Globo, cara. Fala o que você quiser, mas você tava lá, meu, com um monte de patrocinadores. Falou, não, vou fazer o que eu gosto. Inclusive, porque eu já vi, já citou, porque os caras falaram, pô, não te deram a oportunidade de fazer o seu canal. Nunca deixaram. Nunca deixaram. Eu fiz vários anos. Você chegou e falou, quero fazer. Aliás, a manchete não é teve projeto barrado, não é nada disso. Era um projeto pessoal, era uma brincadeira minha. Eu queria ter um canal no YouTube e eu nunca consegui ter. Nunca deixaram. A Globo não deixava. Não, não deixava. Ninguém, né? Não só eu. Bom, mas aí, cara, você tem que lembrar que você é o produto e você tá de novo numa plataforma e tem uma discussão de novo no YouTube. Você tá vendo o Whindersson Nunes e não tá recente, cara. Falou, não vou mais produzir vídeo pra vocês. Eu produzo vídeo, conteúdo de 20, 30, 40 minutos, gasto 10 milhões. Ele fez uma série lá. E no final, cara, vocês estão entregando agora o Reels, o TikTok, o Shorts. Ah, o Shorts. Que é muito mais rápido. Como é que você vê também, primeiro, a parte que você precisa monetizar e se adaptar pro conteúdo que cada hora tá de um jeito e o algoritmo que entrega. Como é que você sofre com isso? Muito sofrido. Muito sofrido. Muito. Eu queria entender só. Eu queria que eles falassem pra gente o que que é. De manhã, você recebe um SMS falando assim, estamos de mau humor hoje aqui no YouTube e no Instagram. Não vamos entregar porra nenhuma. Então, nem se deem ao trabalho. Eu queria só saber. Porque, por mais que seja uma ciência exata ali, a gente tá falando de um algoritmo, de um serviço, de tecnologia, de um algoritmo, não é uma... Não tem lógica pra mim. Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa. Não sei se o tio sente isso com conteúdo. O que que você acha, tio? Porque eu não consigo, às vezes, saber assim, eu dou bom dia, dá um milhão de views. Eu dou bom dia igual no dia seguinte, dá nove mil views. Por que? Eu não consigo... Eu não... Eu queria só entender o que que aconteceu. Por que que isso aconteceu? Isso é muito comum. Se eu fizer a mesma história, no mesmo dia, no mesmo horário, vai ter performances completamente diferentes. Eu queria só entender por quê. É muito comum. É. Não, não tem... Eles não vão deixar você saber nunca qual é o algoritmo. Você é parceiro deles. Lógico. Eu conversei uma vez com... Com a... Ela é... Acho que ela é Chief Operations Officer da... Do TikTok. Acho que ela chama Vanessa. Depois a gente olha o nome dela, se ela ainda tá lá. Conversei com ela. Eu e ela só, por vídeo. E eu falei... Eu queria... Eu queria ser sócio de vocês. Certo. No sentido de... Uma empresa me contratou. Me explica pra onde eu vou. Me dá o Waze. Me dá um caminho. A Disney falou assim... Tiago, promove uma série nova. Tá. Beleza. Eu... Eu pago 10% pro Facebook lá, pra meta, ou pro TikTok. Eu pago. Desde que vocês entreguem o meu conteúdo. Não tem problema. Eles querem que você impulsione. Eu acho até por isso que eles... Eles dizem que não, mas que sufocam o conteúdo publicitário, porque eles querem que a empresa vá lá e impulsione o conteúdo publicitário. Por quê? Precisa pagar conta. Faz total sentido. Mas já vamos começar no influenciador. Eu não vejo problema nenhum de eu pagar uma taxa de 5, 10% pra usar o seu serviço. Certo. Desde que você entregue minha história. Eu não vejo problema nenhum. Adoraria fazer isso. Mas a conta não é tão difícil assim, se a gente for aprofundar. Essa conta que você tá sofrendo... Ela é simples. Ela é simples. O cara, primeiro, ele vai precisar monetizar. Então, ele vai ver o que que era. Era o family friendly, primeiro, né? E a publicidade foi meio que tomando conta. Sempre o dinheiro vai mandar lá. A gente sabe disso. E quando foi pro conteúdo, quando você pega o TikTok, o cara vai lá e, meu, ele trabalhou exatamente na entrega. O TikTok falou, cara, eu vou pegar esse algoritmo, eu vou bugar, eu vou entregar muito mais do que o YouTube e do que o Instagram. E é bom do TikTok mesmo. Só que aí, aí vem uma discussão mais profunda. E talvez você não saiba, tio, esse homem, além de ex-DJ da Target... Eu toquei na Target mesmo. Target em Campos do Jordão. Eu toquei algumas vezes na Target. Eu toquei na Target. Não, não, em Campos. Ele era DJ em Residence. Não fui em Residence, não fui em Residence. Eu era convidado. Ele era amigo do Promoter, que eu não lembro o nome, mas ele tocava lá. Eu toquei lá uma vez. Não é? Toquei. Isso aí é uma época boa. Mas você sabe, Lifer. Mas só pra... Desculpa. Vai lá, vai lá, vai lá. Pode mandar. Manda, manda. Você tem uma característica muito parecida comigo. Você não fica quieto, né? Você é meio agitado. Ele é inquieto. E não dá. Não dá. Para as pessoas que constroem um monte de coisa, já não dá para ficar parado. Não. E DJ? Você foi DJ, então, na época? Eu fui, meu. Eu fui, sim. DJ e psicólogo. Eu não sei se você tem o diploma. Não, o diploma eu não peguei. Eu peguei só o de jornalismo. Mas é porque é diferente dos Estados Unidos. Você não quer estudar minha mulher, não? Cara, eu fiz aula que chamava Psychology of Women, sabia? Na minha faculdade tinha uma aula que chamava Psychology of Women. A professora, ela foi do movimento feminista lá da Califórnia. Meu, ela era top. Ela era muito legal. E eu era o único homem da sala. Só tinha mulher no Psychology of Women, que eu achava... Eu fiquei surpreso até. Eu era o único homem. E a aula era muito legal. Muito legal. Você viu que eu puxei sua capivara, hein? Cara, a capivara é boa. Mas, ó, tio... Tinha um livro. Eu vou sugerir o livro. O livro chamava... Goddesses in Every Woman. Quer dizer, deusas em todas as mulheres. E eles pegavam os arquétipos das deusas. E casavam com mulheres. Com tipos de mulheres, por exemplo. E o livro era muito bacana, cara. Gostei. Gostei da indicação. Goddesses in Every Woman. Mas por que eu puxei isso? Porque a psicologia, quando você vai pegar... A gente estava falando de TikTok. Uma vez eu tive uma oportunidade de fazer uma reunião no Uber. E o cara falou... Cara, a gente não quer só que você pegue o carro. A gente quer que você fique dentro do aplicativo. O máximo de tempo possível. O máximo de tempo possível. E o que a gente vê, que é uma coisa para discutir da parte psicológica... Cara, é como o cara vicia a gente. Tem o dilema das redes. Todo mundo já conhece. Mas aí que está a pega. Vai ter problema isso aí. Vai ter problema isso daí. Você consegue enxergar o tempo que você já está em tela. O tempo que você já... Você gosta de videogame. Mas estou falando no próprio celular, cara. Aham. A parte psicológica não dá a mão. É muito ruim. Isso é o maior problema para mim, para eles. E, nossa, a gente podia fazer um podcast só disso. Legal. Eu tenho alguns problemas com isso. Vamos pegar, por exemplo, o YouTube. Se eu não me alongar muito, até você me interrompe. O YouTube paga muito mal na monetização. Certo. Você pode ter um milhão de views e você vai ganhar 500 reais. Certo. Se você tiver 100 mil views, dá 12 reais. É muito ruim. E aí, quando eu comecei no YouTube agora e eu faço questão de aprender tudo, então eu que olho o Analytics, eu que cuido do meu site lá, eu que vejo as coisas. Eu não acho que eles pagam você mal porque eles querem dar mais para os shareholders deles. Eu não acho que é isso. Não acho que é ganância. Eu acho que eles te pagam mal para você postar mais. Porque eu passei por isso. Na hora que eu olhei e falei assim, tá, estamos tirando 5 mil por mês, fazendo duas lives por semana. Ora, se eu fizer quatro lives por semana, então eu vou ganhar o dobro. Independente da qualidade do conteúdo. Isso. É a quantidade. Eles incentivam, eles pagam pouco, não porque eles são garanciosos. Eles pagam pouco porque você tem que postar cada vez mais para você subir isso aqui. É isso. A qualidade dane-se. Eles querem muita gente postando. Twitch, cheia de problema. Você vê os influenciadores da Twitch estão muito nervosos com a Twitch, com a divisão de lucro, com o que eles estão fazendo. A Twitch também. Quando vem oferecer contrato de exclusividade para você, é por hora de conteúdo. Então eles falam assim, não, você tem que entregar 5 horas por dia. Legal. Sabe o que está acontecendo com as pessoas? Burnout. Total. O que tem de youtuber doente, o que tem de youtuber que fala, eu nunca mais quero fazer vídeo na minha vida. Não aguento mais. Gaulês. O Gaulês já teve ele mesmo, já desabafou. Óbvio. Então alguém vai parar. Eu acho que o próximo campo de batalha vai ser esse. Então a gente já teve eleição, já chamaram lá, vai falar de criança, vai falar de transtorno alimentar, vai falar de imagem corporal. Vai ser isso. O próximo campo de batalha é o quanto eles incentivam você a produzir conteúdo pra caramba pra ser remunerado e com isso você acaba ficando doente. Aí você fala, Thiago, mas cada um faz o que quer. Lógico. Mas não é bem assim quando você fala do sustento da pessoa, cara. Que o cara vira um trabalho do cara. Que hoje é o teu trabalho. Porra, mas o Whindersson, existe um Whindersson. Exato. Tem um Mr. Beast só. Exato. E a outra, e o resto da galera? Boa. E a galera como eu, que tem 100 mil inscritos. Lógico. A gente vai ficar doente, eu vou ter que postar. Não, o importante é a frequência. Um vídeo por semana. Aqui pra você que eu vou fazer um vídeo por semana. Não vou fazer um vídeo por dia. Um vídeo por dia. Não é só isso. Um vídeo por dia, você tem que fazer o corte dos seus vídeos. Se você pegar as plataformas, as grandes, né? Se você pegar, sei lá, a própria Jovem Pan. Tem um vídeo da entrevista ao vivo. Depois tem cortado vários vídeos do mesmo lugar. Dá muito trabalho. E é uma network, é um negócio enorme. Que tem 50 editores, tem uma produção enorme. Pensa pro moleque fazer isso sozinho. É muito duro, cara. Muito difícil. Eu faço tudo sozinho. Eu tenho um editor, eu tenho o Kleber que me ajuda muito. Ele faz alguns vídeos pra mim. Os vídeos de gameplay eu faço sozinho. Vai um dia e meio. Eu gosto de fazer. Mas se você começar nisso, se você é um moleque que tá lá sozinho. Com seus 40 mil, 20 mil inscritos. Um vídeo por dia, você vai ficar doente. E não é um vídeo por dia porque é qualidade, não sei o que. Não. É porque eles incentivam você a ter cada vez mais quantidade. Perfeito. Você já teve algum problema de ansiedade, depressão, alguma coisa nesse sentido? Cara, tio, eu tive... Uma vez eu tinha, sabe, refluxo? Lógico. Então eu perdi a voz direto. Refluxo eu tenho desde que eu nasci. Só no meprazol. Ele toma igual balinha. Eu tomava igual balinha. Não, vai de galão. É, porque eu comecei a ter... Milanta Plus. Cara, eu comecei a ter... Milanta Plus cair. Pepto Bismol. Tomando gargalo. Colantil, colantil. Era ruim demais. Não, errou agora. Ele abriu o necessário, tio. Você abriu o necessário, tio. Só não coloca o hipogloss. Que a gente tava falando... Cara, eu tive... Aí eu tive refluxo e eu operei. Você só me escorre. Eu operei duas vezes. Na segunda vez que eu operei... Eu operei pra corrigir. Agora corrigiu. Eu melhorei muito. Você fechou o anel. Meu, eu não consigo... Melhorei muito mesmo. Mas na segunda vez eu tomei muito remédio. Antibiótico, não sei o quê. E aí eu acordei da cirurgia. E eu tava deitado na cama do hospital. Fui tentar dormir. E, meu, eu senti que nem que eu tava numa montanha-russa. Caralho. Enfriou a barriga, cara. E eu olhei pra minha mulher. Minha mulher roncando do meu lado. Eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Aí eu tentei dormir de novo e a cabeça... E eu falei, cara, o que que foi isso? E aí eu lembrei da minha faculdade. Eu falei, Thiago, você tá tendo uma crise de ansiedade. Foi a primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade. Nunca tinha sentido. Não foi ataque de pânico, que é diferente. Foi uma crise de ansiedade mesmo. Aí eu peguei o sorinho. Fui até a enfermeira. Falei, eu vou precisar de remédio pra dormir. Porque eu tô com crise de ansiedade. O médico acha que foi disparado pelo antibiótico, pela medicação e tal. Mas eu sabia que se foi disparado pelo antibiótico, eu tava muito alto no meu nível de ansiedade já. E aquilo lá engatilhou. Aliás, usam gatilho muito errado. Quando falam... Tudo é gatilho. Não é gatilho é outra coisa. Mas ali engatilhou. É verdade. E aí eu falei, ih, eu vou ter que... Tá meio na moda também, né? TDAH, né? Todo mundo tem TDAH, né? Na minha faculdade já tinham. Por isso que eu fui tomar vaderal direto lá. É. Mas aí eu tive de aprender a me controlar. E ali foi marcante pra mim. Mas eu tive muita ansiedade. Eu ainda sou uma pessoa que tem ansiedade, mas hoje eu sei controlar. Por isso... Eu sei os sintomas. Quando eu tô ficando ansioso, eu já sei o que eu tenho que fazer. Nossa, eu posso falar? Que papo espetacular. A gente entrou no metaverso, psicologia, DJ, blockchain. A gente vai falar de tudo. Criptomoeda. A gente vai falar de criptomoeda também. Porque, cara, não sei se é verdade. Usaram o teu nome. Ainda usam. Usaram o teu nome. Igual da Kim Kardashian. Kim Kardashian pegaram e... Vou ligar pra ela. Não. Ela, na verdade, ela divulgou uma criptomoeda que deram um golpe. Tem muito golpe. A gente gosta também, né? Falar desse assunto. O tio foi um dos primeiros. Um dos primeiros a me cantar a bola de criptomo, né, tio? Antes de ser modinha, o Bitcoin, acho que em 2010 ele já minerava. Mas eu queria que você falasse um pouco de Bitcoin. Por causa do cara como o tio, a minha placa NVIDIA custa hoje um carro popular pra jogar videogame. Tá tudo no Paraguai, os computadores dele. Obrigado, hein, tio. Valeu. Agora eu não posso jogar videogame por sua causa. Você tem alguma criptomoeda? E o que aconteceu que fizeram usar o teu nome pra dar um golpe, cara? Então, primeiro de tudo, o nome, eu não faço propaganda de criptomoeda. Aquela propaganda é falsa. Meus rendimentos são iguais aos de todo mundo. É bem difícil. Eu não faço propaganda de criptomoeda. Nunca fiz. Eu recebo muitas... Principalmente quando o Brasil tá em crise e aumenta, né? Essas pessoas tomando golpe usando o meu nome. A gente tentou ir atrás e adivinha? O servidor tá um na Rússia, um no Ceion. Não consigo tirar do ar. Certo. Mais uma crítica que eu faço ao Facebook e ao Instagram. Eles são muito ruins nisso, tá? Não, é... A ele mãe... O que é porco nisso? Sim. É péssimo. Quando hackeiam a tua conta, por exemplo, pra você conseguir de volta, esquece. Um e-mail que nunca... O que é muito ruim. Muito ruim. E a meta tá... Eu não consigo... Mesmo se eu for até aquele comercial e falar... É falso. Por quê? Tá impersonado em quem? Eu. Não sai do ar. Eles não tiram. É difícil. A Globo, coitadinha da boa e velha Globo. Você chega no comercial lá, tem um departamento que assiste comercial, vê se tá dentro das normas e padrões, tem o Conselho Executivo das Normas Padrão, tem o Conar e o Facebook. Vem um servidor da Rússia, mete um negócio no meu nome e ninguém tira do ar, cara. É uma vergonha. Não tirar? A gente não fala nada. Fazer uma pela. Ainda tá com o nome? Deve tá. Se for procurar, vai me achar. Certeza. Eu e a Kim Kardashian. Então, cara, não tem. Você... Você é uma porra. Kim Kardashian e Tiago Leifert. Tá no mesmo... Aí que aconteceu. Criptomoeda. Também coloquei um pouquinho de dinheiro pra sentir qual era. Certo. E não gostei. Por quê? Porque eu ainda... Cara, eu vou ser muito conservador nessa, mas eu ainda não consigo investir numa moeda que não tem lastro, meu. Tipo o dólar. Certo. Eu vejo o Joe Biden lá, velho. O dólar é aquilo lá, entendeu? Mas daqui a pouco eu não tenho. Tem a casa da moeda, não sei o quê. Mas qual o lastro disso aí? Qual o lastro? Eu não sei. É baseado no quê, né? Qual riqueza? Tio Rico pode te dar uma... Tio Rico. Vamos lá. Qual que eu confio? Porque eu fico muito com o pé atrás de todas. O cara espirra lá o Elon Musk, dá uma tweetada, bluf, desaba um. Aliás, o Elon Musk é o maior trader da história. Então, eu não vou ficar à mercê do Elon Musk. Desculpa. Não vou mesmo. Fala aí, Tio. Cada vez mais, as altcoins, que são as moedas alternativas, perderam um valor bizarro. O grande valor é o blockchain que está por trás das moedas. Então, hoje, o Bitcoin, o Ethereum, tem plataformas que são mais evoluídas e consistentes? São. Mas o grande valor é o blockchain por trás das moedas. O blockchain é o blockchain. É o grande valor. O blockchain é a tecnologia muito legal. Você pode usar isso para qualquer coisa. Para hospital, para futebol, para game, para o que você quiser. Para controle, para inventário de empresa. Quantas garrafas a Ambev tem lá no sei onde, lá no Nordeste. Através do blockchain você consegue ver em um segundo. Quantas tem, quantas quebraram, quantas faltaram. Se está tendo fraude, se não está tendo fraude. O blockchain aí você consegue. E aí você consegue lastrear moedas, algumas moedas, para poder gerenciar essas novas tecnologias. Mas o grande valor mesmo é o blockchain. E o Bitcoin a gente compra, porra, eu já... Há muitos anos, há muitos anos. E também já comprei moeda que virou pó. Muita coisa. Dockchain, lá do... Eu subi Ethereum. Ethereum ainda é muito bom, ainda subiu. Mas eu não confiei. São as duas principais, né? O Bitcoin e o Ethereum. Depois, quando comer... Tem muito picareta. Porque o cara fala que vai ter uma empresa de lua, de energia, que vai ser lastreada em criptomoedas. O cara tem que tomar um cuidado absurdo. Agora, tem muita gente que se deu bem. E é você colocar uma parte, Tiagão. Você é um cara que deveria diversificar um pouco o seu... Como é que estão os seus investimentos? Você vai fazer a sua carteira? Porque o tio pode te dar uma aula aqui e te ajudar. Agora eu dei uma... Você é tomador de risco? Você é um cara conservador? Eu estava tomando risco. Tá. Até depois da eleição. Não estou falando nada político, não. Mas a eleição, o país sempre retrai, né? Até, eu acho que na publicidade, para mim, pelo menos, está muito ruim esse ano. Acho que para todo mundo está. Na publicidade. Toda vez que falavam isso, em 2019, falavam, agora vai ser ruim. Era bom. 20, não, porque a pandemia vai ser ruim. Foi bom. 22, ano passado... Cara, 22 foi animal. Falaram, ia ser ruim. Foi muito bom. Guei muito dinheiro por cidade de 22. Trabalhei bastante. Claro, maravilhoso. Claro, está comigo desde 15. Olha que lindo. Eu amo, claro. Mas 23 está ruim. 23 está todo mundo com o pé atrás. E aí eu peguei... Você está mais tomando renda fixa? É, renda fixa, inflação. Inflação, já parei. Mas renda fixa, inflação. E deu uma segurada e funcionou, cara. Deu uma... Com juros alto, né, cara? Para que você vai ficar, né? E bolsa, eu só faço Nasdaq, só bolsa americana. Eu não faço mais aqui. Estou cansado de voo de galinha, cara. Estou cansado, saco cheio. Eu acho que os americanos, assim... Se o presidente espirra lá, o Joe Biden tropeça no tapete lá, como ele tem tropeçado, o mercado segue. O mercado é meio independente da política lá, assim. É muito difícil a política contaminar os americanos, né? Aqui ainda é tudo muito misturado, acho tudo muito mambembe. É, o cara fala uma besteira numa entrevista lá. Fala uma besteira lá na live da quinta-feira à noite, olha lá. Bum, desaba a Petrobras. O outro fala, não, sobe a Petrobras. Eu fico meio... Calma lá. Uma imitação do Lula e do Bolsonaro. Eu fico meio saco cheio deles, sabe? Sim, lógico. Então eu não vou cair mais nesse papo. Eu vou sair de Bolsa Brasileira. Acho que eu tenho só banco, um ou outro banco, que eu estou esperando subir de novo para... Quando chegar num número bom, eu vendo que não precisa, não é muito dinheiro. Mas eu vou ficar mais tranquilo. E tenho fundos bons também. Ó. Tenho verde. Fundo verde. Fundo verde você conhece bem. É do Stuberge, se eu não me engano. É o Stuberge. Stuberge é da família, né? Conheço desde 1999. Então, tenho. Tenho uns fundos muito bons. Dei uma arrumada nas carteiras e tá legal. Tá gostoso agora. Tá bom. Tá tranquilo. Legal. E ele falou que tem um pouco de Disney, Apple, Microsoft. Lá eu tenho Disney. Disney você tá apanhando, né? É, Disney. Mas eu acho injusto, sabia? Mas é por um problema político, Dino. O Ron DeSantis. Aquela história. Ah, foi. Foi o Ron DeSantis. E o discurso também meio woke. Tá meio que essa transição na Disney. É, o Boy Biker voltou, né? Eles se desesperaram. Eles não deveriam ter saído, pra falar a verdade. E eu deveria ter saído junto com ele. Fui burro. Foi. Mas a Disney chegou a 120. Deve estar operando entre 90 e 100 agora. Tudo bem. Mas eu não tenho pressa com a Disney, não. Eu confio na Disney. E eles têm muita propriedade intelectual boa. Sabe o que fazem. Vão fazer 100 anos agora. Então, eu vou segurar. Eu tenho Apple e Microsoft que eu peguei na baixa. Porque assim que começou a pandemia e tudo despencou, eu entrei. Porque eu queria muito ter Apple e Microsoft. Eu não sei se Apple eu vou continuar, mas a Microsoft tá voando. E a outra é... Me arrependo, eu acho, como boa parte dos seres humanos, de não ter NVIDIA. NVIDIA, cara, explodiu. Eu sempre amei a empresa, mas tá cada vez melhor. E GameStop também. E GameStop ele... Achei horroroso. Ele só fez o trabalho na faculdade. Mas eu tenho o Take-Two Interactive. A Take-Two é a empresa que faz o GTA, o jogo. Que sensacional. Como chama? Take-Two. Take-Two Interactive. Só que eles caíram muito. Então, eu tô perdendo dinheiro agora. Mas eu confio no GTA VI. Que vem pra explodir. Deve ser em dois anos ainda. Mas quando o GTA VI sair, aí vem... Vai porrar. Então, eu vou segurar também. E mercados mais tradicionais? Varejo, indústria, transporte... Real Estate. Eu tive Petrobras, não tenho mais. Não, e nos Estados Unidos, não. Fundo Imobiliário. Só Empresa de Tecnologia. Fundo Imobiliário, tenho alguns. Acho que eu tenho o Kiné, eu acho. Eu gosto bastante deles. Tenho alguns também. E aí, esses que pagam direitinho todo mês e me ajudam um pouquinho. É legal. Gosto também. O Tiago Life abriu a carteira dele aqui. É uma coisa espetacular. Eu quero entrar na publicidade que você estava falando também. Mas um pouco antes disso, você é um cara que foi para os Estados Unidos. Mora lá. Conhece a turma. Gosta do Vale do Silício. Tem outras empresas de tecnologia que você consegue entender o mercado e você fala cara, esse negócio vai explodir. Não tendo a mosca branca, mas cara... Engraçado, eu sou o contrário. Você é o contrário? Eu sou aquele cara que olha e fala assim, vai dar menos. Você pensa o contrário. Isso aí vai dar uma caga. A GameStop você não viu também. Isso aí é ruim demais. Eu trabalho com o pessoal da base, né? Tá. E eu sou venture partner dele para games e redes sociais. Quando tem alguma coisa em redes sociais, eles conversam comigo e games. Eles me chamaram para conversar a primeira vez para falar de e-sports. Certo. Não, porque os times... E eu falei, cara, não entra. Não entra em time, não faz isso. Nem campeonato, não entra em time. E expliquei para eles. Ele falou, mas qual é a sua tese? Minha tese é a seguinte. Futebol, tradicional. Digamos que amanhã a FIFA e a UEFA falem assim, cansamos. Estamos encerrando as operações. Alguém vai fazer. Certo. Alguém vai pegar a bola, alguém vai pegar o estádio e vai continuar o trabalho. Perfeito. Então tá. A Valve acorda amanhã e fala assim, não tem mais Counter Strike. O que aconteceu? Acabou. Acabou. Desligou. Desligou. Não existe e-sports. Existe o jogo. Existe o jogo e o ecossistema que ele cria em volta dele. Se a empresa dona do jogo resolver desligar o servidor, acabou o jogo, cara. Aí ele falou, então o que você tá querendo dizer? Eu falei, compra a empresa que faz o jogo. Se vocês quiserem investir na Valve, top, Epic, vai em frente. Electronic Arts, tranquilo. Agora, o time não dá. O time é muito pequeno. Perto na constelação toda ali, o Sol é quem faz a propriedade intelectual. O resto são planetas que estão ali que podem ser engolidos a qualquer momento. Ou isso aqui pode apagar e sumir tudo. Eu não deixei. E eu tava certo. Você vê que hoje, e eu falava pra eles também que o dinheiro que os atletas estavam ganhando era ruim e que eles iam sindicalizar. Era inevitável que eles tivessem de se unir pra falar, cara, eu preciso ganhar melhor. Tinha moleque se aposentando com 22, 23 anos, com problema no punho. Certo. Então ainda era uma coisa muito desregulada. E falava, a solução, pra mim a solução é o tênis. O tênis eu acho muito legal. O tênis tem ATP 50, ATP 100, ATP 1000 e Grand Slam. Certo. Se alguém quiser criar uma liga que tenha tudo isso, eu acho que aí dá credibilidade. Mas enquanto o próprio dono do jogo também for fazer o campeonato, é melhor ser dono do jogo. Lógico. Porque não vai acontecer nada, eles são donos de tudo. É, muito louco. Você viu o filme Tetris? Não, não vi o Tetris. Tá na Apple, né? Tá na Apple, é a história. O cara foi pra União Soviética. A história da negociação política é extremamente interessante. Mas você tá falando disso, né, cara? Pô, você consegue ter uma visão do todo, né? Ao mesmo tempo, existe sim uma possibilidade também que você tem essa capacidade, que a gente tava falando da publicidade. Pô, a sua família, teu pai sempre trabalhou na área comercial, né? Meu pai era do comercial. Não tem como não ter, pô, bebido. Não, nasci e cresci com isso. Você sabe como é que funciona o jogo. Pô, no Big Brother, cara, explodiu, sempre explodiu. Você pegou um Big Brother da pandemia, que foi um dos maiores da história. E dois gigantes. Dois gigantes. Você tem essa capacidade também de entender o todo? Porque você é o artista. Mas como você gosta desse backstage, você também é o cara da área comercial que consegue trazer patrocinador. Ou quando você tá com esse caminho, você consegue, além da monetização do conteúdo, você olha pra isso também, Tiago? Eu, menos, porque eu acho que meu treinamento no jornalismo meio que me afastou disso. Eu fiquei muito tempo no jornalismo. Eu nem sabia se eu ia fazer entretenimento. Nunca quis. Meu treinamento é jornalismo. E o jornalismo, igreja e Estado, né? Não tem nada. Não pode. Não tem. A gente nem sabe. A gente nem conversa disso. Então, pro jornalista, tá até meio feio falar de publicidade. No esporte, a coisa é um pouco mais frouxa. Até que o esporte também teve mais entretenimento. Até o Globo agora, no esporte, tá bem mais flexível. Vejo que o narrador, às vezes, fala até a marca. Antes não podia. Culpa sua. Culpa sua. É bom pontuar. Culpa toda. Você acha que a culpa é minha? Eu acho. Porque você quebrou a estética lá do Globo Esporte. Foi você o cara que, meu, pegou o TP e falou, não vou ler. Eu quero fazer de um jeito mais verdadeiro, natural. Isso quebrou uma estética, cara. No Globo Esporte, a gente pode ter contribuído pra facilitar, pra amolecer, sim. Mas o cara tem esse jeito vários, muita gente bebeu disso. A gente pode ter contribuído, sim, pra amolecer até nessa parte. Mas eu não sou essa pessoa de ir atrás. Nunca fui. Como o Luciano faz, como o Faustão. Eles fazem muito, muito bem. A pizza do Faustão, meu. Mas eu acho que eu sou bom na ajuda na entrega. Sim. Isso eu consigo ajudar legal. E eu acho também que eu sou seguro. Brand safety é um assunto super importante. Muito. Principalmente na internet agora. Meu canal de games, brand safety é, cara, prioridade um. Porque eu não quero, eu não falo palavrão no meu canal de games. Não vou falar. Eu quero que as crianças, não é pra criança o canal. Mas se alguém assistir, eu não quero que a pessoa fique constrangida. Eu não quero. Eu não grito. A pega é, né, pra você assistir com o teu filho. Eu vi, tem um conteúdo, inclusive, cara, ó, esse jogo. Tem cinco jogos pra jogar com a tua família. É isso aí. E coisas que você gosta. Vê o que realmente você faz. Você joga. Mas brand safety é muito importante pra mim. E eu tomo muito cuidado com isso também. E meu pai é especialista em ética na propaganda, né? Ele foi do Conar muito tempo. E na Globo ele também ajudava nessa, em ética na propaganda. O que que pode, o que não pode, o que tá certo, o que tá errado. Então acho que nisso também eu ajudo. Eu ajudava bastante também lá no Big Brother nisso aí. Ô tio, tem um termo que é até do Google Stokko aqui, que é da Futurum, que é designing for trust, né? Ele tem um... Eu ouvi já ele falando que, meu, você precisa confiar, né? Quando você vai, por exemplo, você vai pegar um Uber. Você já confia porque você vê o rating lá, que as pessoas já estão lá. Você vai no Airbnb, as pessoas já classificam. E existe uma grande importância, como o Tiago tem essa imagem aí, do cara confiar no que o cara tá entregando. Como é que você tem essa visão? Como é que é a sua visão, tio? Tudo que você faz ao longo de muitos anos, pra você chegar na excelência, não é de um dia pro outro. É que nem investimentos, o quê? Então se você sabe que ele tá falando aqui uma coisa que faz sentido, ele construiu ao longo de muitos anos pra chegar onde ele chegou. Investimento é a mesma coisa. Quando a gente compra uma empresa, é a mesma coisa. Eu só tô comprando essa empresa porque eu sei analisar os riscos. E ao longo desses julgamentos, vem uma série de histórias de sucesso e de fracasso. E o fracasso, ele é um dos grandes fatores pra você chegar no futuro e ter uma excelência na tua vida. Você também já fez um monte de coisa. Lógico. Já invadiu o funeral do Michael Jackson, não sei. Sim, Oscar. Então, ao longo da vida, o longo prazo, o sucesso no longo prazo, são uma soma de curtos prazos. Então é isso que eu quero dizer. Tudo é uma construção. Então, quando você pega um cara que tem 5 mil viagens no Uber, nós estamos falando de empresas gigantes, etc. Então, quando você tem um cara que tem 5 mil viagens no Uber e a nota dele é 4.9, você fala, pô, esse cara é bom. E alguma coisa ele faz bem. E o Life era a mesma coisa. Você é a mesma coisa. O Google Stokos. O, sei lá, presidente de algum país que fez alguma coisa interessante. Então, a construção, ela é sempre algo que você tem que ganhar e perder alguma coisa. E lá na frente você vai ganhar. Se você continuar. Então, você tem que ser paranoico, obsessivo, pra ter um sucesso no longo prazo. Mas como fala bonito, né? Foi bonito. É outro naipe, né? E eu também, eu acho que tem uma história agora na publicidade que apareceu nos últimos anos, de que a pessoa tem que se posicionar. Que as marcas querem... Eu não acho que tá... Não. A publicidade gosta de roubar a pauta. Qual é a pauta que estão falando? Então, vamos... E isso deu muito problema recente. Deu, porque as pessoas não gostam. Eu não acho que as pessoas gostem. Eu acho que é quando você... Quando é genuíno... Certo. Você vai falar em quem você vai votar, não tem problema nenhum. Mas a gente vê hoje... Uma imensidão de influenciadores, de pessoas que acham que tem que se posicionar, porque acho que isso vai dar o dinheiro. Certo. Porque acho que isso vai atrair... Não, porque as marcas querem... Eu não sei se as marcas querem, não, cara. Eu tenho minhas dúvidas. Se a marca olha e fala assim... Puxa, que legal. Esse cara tá falando super mal do governo. Vamos contratar ele. Que pessoa bacana. É isso que a gente quer. Eu não sei se é isso, não. Não, acho que eu... Eu tô falando da hora do top of my head. Eu não sei, tá? Não sei. Não, eu acho que é um processo até um pouco inverso em relação a isso, que eu acho que a marca também... Ela não quer se envolver na polêmica. Ela não quer. Você viu que aconteceu com a Bud Light nos Estados Unidos. Exatamente. A Bud Light, a Target também, quando entra lá e o cara quer abraçar um discurso que a marca não é verdadeira em relação a isso. Que é oportunista, pode falar. Que é oportunista. É oportunista pra cacete. Não vai rolar. Porém, a publicidade também olha sobre qual que é o assunto que ela também quer participar. Ah, no Lollapalooza é a pochete transversal e tem que se vestir dessa forma ou se comunicar assim. Ela também gosta dessa fatia. Só que as pessoas também gostam de expressar suas verdades. E aí cai à tona tudo isso que a gente tá falando. Até por falar em publicidade... Zuki, deixa eu fazer uma perguntinha. Lógico. Tem alguns árabes... Eu tinha alguns contatos na Rússia, mas agora menos. E os árabes me questionam. Queria ver a visão do Leifert. Se vale a pena investir em time de futebol aqui no Brasil, se o modelo vai vingar, se esse tipo de modelo... Quantos camelos vale essa dica aí, tio? Quantas esfirras e baba ganuche você acha que... Putz, cara, olha... Quantas? Ai, caramba. O futebol brasileiro... Se esse modelo de sociedade anônima de futebol... Fala um pouquinho disso aí. Eu adoro o SAF. Eu acho que as SAFs são positivas. Tenho um pouco de pé atrás com a SAF do Vasco. Eu sempre tive, tá? Desde quando eles apareceram. Porque eu olhei o site deles. Os caras têm investimento em navio, porto, seguro-saúde e time de futebol. Estranho. Não fecha a conta. Eu acho estranho. Mas é muito louco isso, assim. Futebol é um negócio difícil, né? O futebol brasileiro é legal. Nosso campeonato é muito bom. Muito disputado. O jogo tem a qualidade da Premier League? Não, mas é um campeonato legal de assistir. O grande asset qual é? Torcida. É torcida. A Premier League... E o Júlio César, o goleiro que era da seleção brasileira, fala sempre isso. O que é legal da Premier League? Você vai nos jogos da Premier League, tem sempre torcida. Qualquer clube, tá? Pode ser do vigésimo, décimo nono, décimo oitavo. Tem torcida local. Certo. Você vai jogar a série 2 deles lá, a série B, Championship, não sei o quê. Todos os times têm torcida. Esse é o asset. Lógico. Vale a pena criar um time do zero? Ok. Desde que você deixe claro que você está fazendo uma fábrica de jogador. Red Bull, Bragantino. Deve ser para vender jogador. Não espere que você tenha torcida. Não vai ter. Vai ser demorado 70 anos para você ter torcida. Eu investiria no futebol nacional? Cara, olha o clube. Tem conselho deliberativo? Não entra. Olha o São Paulo. Está lá discutindo cor da marca d'água. Se o conselheiro entrou na tribuna de bermuda ou não. O Grupo City, meu amigo. Se assistir um vídeo. Está no meu canal até. Vai no Treznar aqui se quiser assistir. A gente tem um vídeo sobre o conselho deliberativo de São Paulo. Boa. É um vídeo desse aí e você não investe mais. Ixi. Você perde a... Se aqui não dá para limpar esse terreno aqui. Vai ser muito difícil. É. Depois a gente pode falar até mais sobre investimento em futebol. Mas tocando nesse assunto. Que é uma coisa que a gente estava falando que você gosta de game. Mas foi para o... Explodiu o negócio de aposta. É uma coisa que tem uma cultura. Trabalhei com pessoal de aposta. Até o caso a gente não sabe da Blaze. Não sei o quanto que você sabe dessa história. Esse eu não faria jamais. Não faria Blaze. E o que você acha desse mercado? O que você acha que aconteceu exatamente? Você consegue se trinchar para a gente? Eu trabalhei com o pessoal da Betfair. Gostei muito de trabalhar com eles. Quem faz a Betfair aqui no Brasil é a Ogilvy, a agência de publicidade. Tem muita gente séria nas apostas. Tem muita empresa legal. A Betfair é uma delas. Uma empresa muito boa de trabalhar. A gente sempre teve um discurso também muito claro de... Não faça loucura. Isso aqui é para brincar. Isso aqui é a mesma aposta que você faz com seus amigos. Você aposta contra eles. É para brincar. Num bar, tomando uma breja, comendo um aperitivo. Minha maior aposta foi 100. Eu aposto 10, 50. É para brincar. Estou brincando lá. É para se divertir. É para você testar seus conhecimentos. É brincadeira. Ninguém vai ficar rico. Qualquer empresa que use o discurso, aumente seus rendimentos... Tchau. Não passa da porta. Não passa da porta. A gente está funcionando aqui no Brasil como a liminar ainda. Não tem projeto de lei. Vai ter. Quando tiver projeto de lei, eu volto a aceitar publicidade de... De aposta no meu canal. Eu dei uma parada agora. É. Dei. Dei. Eu vou esperar o marco regulatório. Quero saber o que eu posso e o que eu não posso falar. Vou esperar o Conar fazer as diretrizes. Eu não quero... Não quero fazer nada de errado. É que a história especificamente da Blaze é que parecia que os caras não pagavam, né? A Blaze eu não sei. Eu sei que a Blaze é cassino. Cassino eu não quero. Cassino eu não faço. Eu até vejo eles fazerem lá ao vivo. É legal. Mas eu não faria. Cassino eu não faço. Cassino... Ah, mas qual é a diferença? Pô, muita diferença. Tem cassino eletrônico. Tem cassino online. Lógico. Quem me garante que o algoritmo está funcionando? Eu não sei. A Blaze ainda tem coisas que são meio ao vivo, né? Com uma pessoa de verdade jogando na roleta. Exato. Com corte de câmera. Mas assim, esse eu não sei. Eu não gosto. O lance a falta de transparência, a burocracia que tem para você voltar a tua grana. Sei lá. A Betfair e as outras empresas de aposta, cara, é o futebol. É o jogo. Vai sempre ter um ou outro ser humano que vai tentar burlar. Boa. Mas é pouco. E as empresas de aposta também, eu sei que falaram muito, mas sejamos honestos, elas foram vítimas do esquema também. E elas sabem, porque do nada, eles sabem exatamente a quantidade de aposta em cada um. Aí, do nada, um cartão amarelo da série C recebe 50 mil reais de um apostador? Pode travar. Tem problema. Eles são vítimas também. É verdade. Mas é um mercado, é legal, cara. Isso é tranquilo. O mercado de aposta esportiva é sossegado. Desde que você não faça loucura. Come em tudo. Boa. Como com bebida, como com comida, como com Coca-Cola. Com Coca-Cola é só tomar cuidado, não ter excesso, que é de brincadeira, eu acho bem tranquilo, cara. E eu acho que é um dinheiro importante para os clubes também, para todos os clubes. É uma grana importante. Uma grana que não dá mais para ignorar. Boa. Olá, Efeiro. Que papo espetacular. Obrigado, cara. Primeiro. Não acabamos. O papo é muito... A gente quer umas 12 horas aqui, porque você consegue falar, né, tio? Ele transita por todos os assuntos, assim. Pô, a gente veio falar da cara... Comunicação animal. Impressionante, cara. Tamo junto. Valeu. Muito legal. Quero te agradecer. Não acabou. Vou explicar até por quê. Porque você sabe o poder do nicho. Porque você está no arquivo confidencial. Você acabou de ganhar um sofá. Eu quero trazer um sofá da Breton para você. Eu vou botar o quadro no sofá agora. No sofá e você tem que levar. Legal. Brincadeiras à parte, é o seguinte. Você sabe que você cria um nicho, você tem uma comunidade. Eu quero te agradecer primeiro pela entrevista aqui, para a turma que está no YouTube, ao vivo. O Lifer. Nós estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Pelo amor de Deus. Estamos ao vivo. Eu sempre considero. Tem um microfone, eu estou ao vivo. Está ao vivo. E a gente vai ter que encerrar agora a entrevista. E você volte quantas vezes você quiser. Mas a gente vai continuar mais 15 minutos para a nossa comunidade que a gente tem. Legal. Pode ser? Pode, claro. Ou você precisa ir embora? Vamos fazer. Se você quiser ir embora, você pode ir embora. O conteúdo extra para a comunidade. Você pode ir embora também, porque foi muito legal. Ô tio, obrigado, viu? Eu que agradeço. Adorei o papo. Valeu, tio. Dá para fazer umas 50 aqui. Não, é muito bom, cara. E é impressionante. Obrigado. Estamos juntos. Imagina. Tiago Leifer aqui no Futuron Talks. Semana que vem estaremos de volta com mais um convidado espetacular. Aliás, o Leifer poderia participar de todos aqui. Ele fica na casa dele. Porque é mesmo uma delícia conversar. Eu vou pegar na minha casa. Cacete. Eu vou pegar só aparecer ali, ali, no cantinho ali. Tomando. Eu vou pegar ali, ó. Você acha? O tio está aqui atrás. Ele está aí. Vai cair isso aqui. O tio está entre nós. O tio está entre nós. Valeu, tio. Esse foi o Tiago Leifer. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Futuron Talks, semana que vem estaremos de volta. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho